Olha esse dado aqui, um caminho sem volta, papel do vendedor precisa ser adaptado. A experiência durante a jornada de compras é decisiva para o fechamento da venda. É por isso que o papel do vendedor precisa ser adaptado. Não sei se vocês vão identificar, mas sabe o vendedor tirador de pedido? Sabe, um pastel de queijo, pastel de carne, esse é o vendedor tirador de pedido. Esse era o vendedor, numa época mais antiga, que vendia apenas o produto. A pessoa chegava a me dar um tênis, toma. Hoje o vendedor precisa de uma adaptação porque ele precisa saber o que o cliente quer. Como é que eu tenho, Lili, uma boa relação com o cliente? Como é que eu devo me adaptar para este mercado diferenciado? A primeira coisa é você parar de vender, como diz o Jeffrey Gidomer da Bíblia de Vendas. Pare de vender, faça relacionamentos, converse, ouça, faça perguntas. Pare de vender. E mais, pare de vender produto. Comece a vender benefícios, vantagens, qualidades. Comece a entender o seu cliente para dar a ele o que ele precisa. Imagina você entrando numa loja de material de construção e você sendo ouvido e falando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, contando em detalhes. E o consultor, o vendedor, dê o nome que você achar melhor, chegar com soluções precisas para você que vão agregar mais valor àquela sua obra. É isso que hoje o mercado pede, é isso que o consumidor pede e é isso que é ser um vendedor adaptado. O tirador de pedido, aquele que pega o bloquinho e vlau, 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 ele hoje, ele hoje, hoje está em desuso. Observem, líderes, gestores, você que vende o tempo todo, vendemos a nossa imagem, você da venda aí do varejo, tem sua loja que está aqui comigo querendo abrir um negócio. Foque no seu atendimento. E aí E aí E aí E aí